Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje vou falar sobre o perfume Adara da Burlesque Cosméticos. O Adara é inspirado no Jador. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Dando início ao vídeo, aqui vocês já estão visualizando o frasco. Esse frasco é um decante de 10ml, porém no site vocês vão encontrar os perfumes com tamanho normal de 50ml. Lembrando que a Burlesque tem os perfumes feminino, masculino também. Antes de falar a minha opinião a respeito do Adara, eu vou falar para vocês as notas que fazem parte da fragrância. Notas de saída Notas de saída Notas de fundo Almiscar, baunilha, cedro e ameixa. E amora, perdão. Gente, esse aqui é o frasco novamente, tá bom? É um frasco de 10ml. E o que posso falar para vocês do Adara? Com certeza vocês querem saber se ele é realmente parecido com o Jador. Sim, gente, com toda certeza. Eu fiz vários testes aqui do Adara, como também fiz vários testes de tudo que falei para vocês aqui dos perfumes da Burlesque até no momento. E ele, com certeza, ele é muito parecido com o Jador. Porém, eu posso falar com toda certeza, porque eu tenho o Jador aqui na minha coleção, e eu tenho o Jador Eau de Parfum. E, realmente, eu acho o Adara parecido muito com o Jador Eau de Parfum. Lembrando que o Jador tem vários perfumes. Tem o Parfum, tem o Toilete, tem o Joy, tem vários, vários flunkers. Porém, o Adara, na minha opinião, é parecido com o Jador Eau de Parfum. E o que eu sinto quando eu borrifo na minha pele? Gente, as notas que eu mais sinto, assim, desta fragrância é o melão, o jasmin e o almíscar e a baunilha. Porém, o almíscar e a baunilha eu sinto bem leve, bem leve mesmo. Na minha pele se sobressai o melão e o jasmin. Lembrando que o Adara é um floral frutal, tá? Então, o que eu posso dizer a respeito da fragrância? Quem conhece o Jador, há de concordar comigo que o Jador é um floral, que, na minha opinião, é um floral elegante. É um perfume que lembra muito cheiro de limpeza, mas é aquela limpeza sofisticada, é um perfume alegre. É um perfume que você pode se usar em várias ocasiões, porém, na minha opinião, eu achei ele um perfume elegante, perfeito para todas as ocasiões. É um perfume coringa. E, falando do Adara, com certeza é a mesma proposta, tá? É muito parecido com o Jador. O Adara, assim que eu borrifuei na minha pele, ele projetou e exalou bem forte, bem marcante, por duas horas e meia a três. E, na minha pele, ele teve uma... Passado essas duas horas e meia, três horas, ele acalmou levemente, porém, continuou projetando e exalando. E, na minha pele, teve uma fixação de oito horas. Lembrando, assim, a maioria dos perfumes que eu tenho testado, até o momento da Burlesque, todos têm, assim, estão tendo uma fixação de oito horas na minha pele, tá? Mas, assim, passadas essas oito horas, aí que ele foi desaparecendo devagar na minha pele, tá? E, na roupa, ele tem uma maior fixação. Na roupa só sai se você lavar. Então, o que dizer do Adara? É um floral, tem um toque frutal, é aquele cheiro, assim, elegante, sofisticado, bem feminino, que você consegue usar em diversas ocasiões. Na minha pele, é um floral, assim, que lembra bastante cheiro de limpeza, de gente limpa, mas é aquela limpeza elegante, aquela limpeza sofisticada, é aquele toque maravilhoso que dá pra você usar no dia a dia, no trabalho, em ocasiões especiais. E é aquele perfume coringa fácil de agradar, fácil pra, se vocês resolverem dar de presente, né, no caso do Adara. É um perfume, assim, muito, muito sofisticado. E é aquele perfume, assim, que quanto mais você cheira, mais você quer sentir. Sabe aquele cheirinho viciante? Aquele toque, assim, maravilhoso, aquele floral, assim, que lembra sofisticação, bem-estar, elegância. É algo, assim, maravilhoso, gente. E eu posso falar pra vocês com toda certeza que ele se parece com o J'adore, porque eu tenho o J'adore aqui na minha coleção. E, na minha opinião, ele se parece mais com o J'adore, ou de parfum, tá? Gente, é maravilhoso esse perfume. Desde que esses perfumes chegaram aqui pra mim, eu não paro de usar. Eu já estou, já terminando de secar todos os frascos de 10ml, vocês podem acreditar. Já estão quase terminando, vou ter que comprar outro. E, lembrando, gente, que a Burlesque Cosméticos tem perfumes femininos, masculinos, tem o decante de 10ml pra vocês que querem conhecer primeiro, antes de ver, investir no maior. E os frascos maiores são de 50ml. Lembrando que aqui no canal tem o vídeo de comprinhas, onde vocês vão poder visualizar o frasco maior, né, assim com mais detalhe, de 50ml. E, lembrando que a Burlesque Cosméticos é uma empresa, assim, nova no mercado. E eu estou, assim, super, assim, eu estou bem, assim, surpresa com a qualidade das fragrâncias que eles têm. De tudo que eu estou testando até agora, tudo feito com muito carinho, tá? Tudo com qualidade. Porque não basta a gente ver um frasco bonito e pagar barato. Porém, o que a gente quer? A gente quer qualidade. E isso eu posso falar pra vocês com toda certeza que a Burlesque Cosméticos tem qualidade. E muita similaridade nas fragrâncias, em tudo que eu testei até agora, no momento. Convido vocês a conhecer, a entrar sem compromisso pra conhecer o site da Burlesque Cosméticos. Lembrando, se você quiser, caso você queira comprar, os perfumes, tem cupom de desconto lá, de 20% de desconto. Basta você aplicar o cupom ANALAURA, o cupom ANALAURA, tudo junto, pra poder ganhar 20% de desconto na sua compra. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? O site e o cupom. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida, qualquer coisa, tá bom? Que eu respondo sempre na medida do possível. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, gente, eu estou, assim, surpresa a cada teste que eu faço. Lembrando que eu não estou ganhando nada, não estou, assim, influenciada por ninguém pra falar a minha opinião aqui pra vocês. E eu estou falando os testes que eu tenho feito na minha pele, tá? E eu estou, assim, encantada. Não só eu, como vários youtubers que já estão falando aqui pra vocês, né? da Burlesque. Então, eu posso falar com toda certeza a similaridade das fragrâncias são, assim, espetacular. É algo, assim, de chamar a atenção de você ficar surpresa. E detalhe, não tem cheiro sintético, não tem cheiro alcoólico quando você borrifa, né? Porque lembrando que, infelizmente, há vários inspirados aí no mercado que quando você borrifa na pele vem aquele cheiro alcoólico, depois vem aquele cheiro sintético, algo, assim, que até provoca... faz mal, né? Na verdade, assim, na hora que você sente aquele cheiro sintético. E os perfumes da Burlesque não tem nada de alcoólico e não tem nada de sintético. Pelo menos isso, eu posso falar dos testes que eu fiz na minha pele, tá? Aguardem aí que vem outras resenhas de outros perfumes que eu já estou testando e eu posso falar com toda certeza quem conhece vai se agradar. Então, gente, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês, o site e o cupom caso vocês queiram comprar. Porém, eu convido vocês a conhecer, a entrar no site, conhecer sem compromisso e, claro, se vocês quiserem conhecer também, tem o cupom de 20% de desconto pra vocês aplicarem nas suas compras, certo? É um site confiável, vocês podem entrar, pode comprar, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo! Tchau!